Tem três anos, você sabe? Sete. Ah não, meu irmão, o Wayne, ele tem três anos e já sabe escrever as letras. Oh, eu ainda lembro do dia que o Wesley pôs a mão na minha cara e disse... É, eu não sei. É sério. Ela ia... Por que tá caindo isso aqui? É, o desenho das letras é do lado de você fazendo. Tipo A, B, C... Ele tem três anos, ele pegou a ideia de sua letra. Que isso? Ei, se você está com... Ah, tá. Mano, eu vou lembrando pra falar inglês assim. Ah, entendi. Eu sou o verdadeiro rei dessa porra. Você foi falar inglês com quem? Eu não vou falar inglês com ele. Ai, você mandou. Nossa, velho, fiquei tão desolado. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha esse buraco. Olha esse buraco. Vuba esse buraco. Mano, pra cá. Olha esse buraco. Deve ser fazer o quê? Gabriel. Caraca. Caraca. É dinheiro. Mano, a gente está comitando essas coisas. Caraca. 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 50, 100 reais. Não, não está entendendo nada. Não, não está entendendo nada. Estava olhando para a câmera do Rafa. A minha câmera? A câmera do Lucas. É a que eu gosto. Obrigado.